Fala, galera! New Waycast, o podcast do New Way. Fala, galera! New Waycast no ar, o podcast do New Way. Pra você que quer um novo caminho, pra você que espera algo novo no seu relacionamento com Deus e com outro, você tá no lugar certo. Já quero pedir, por favor, pra seguir a gente aí, se inscrever no nosso canal, Sou New Way. Tanto o nosso canal no YouTube, quanto o nosso Instagram. E hoje, nós vamos falar num assunto muito intergaláctico. Para isso, nós temos um convidado aqui que se autodenominou evangelista... Missionário maluco. Missionário maluco. Aleluia! É o nosso irmão, líder de juventude, universitários, Yuri Saraiva. Seja bem-vindo, que Deus continue iluminando a sua mente para alcançar as mentes brilhantes que estão perdidas. Cara, é muito criativo, Yuri. Bem-vindo! Como diria um pastor que a gente frequentou a igreja lá em Copacabana, unção de criatividade. Amém, eu recebo. Uma honra ter você aqui. Amém, obrigado. Missionário maluco é quase um pleonasmo, né? Porque pra viver a missão tem que ser louco por Jesus mesmo. Amém. Hoje, a gente vai estar falando sobre os desafios do jovem cristão nos dias atuais. Yuri transitou muito bem aí, né? Tanto no mundo quanto no evangelho. Então, vamos falar um pouquinho do Yuri? Quem é o Yuri antes de ser o líder da juventude que tem influenciado aí tantos jovens? Amém, pra você que tá ouvindo aí, que não tá no nosso contexto, como fala do mundo, tá? Existe. Ele continua na terra ainda. Isso aí, gente. Ele é desse mundo. É porque dentro da igreja a gente fala mundo, aqueles que não estão dentro da igreja e igreja são os crentes em Jesus Cristo que servem em alguma igreja, ok? É isso. Vai que o maluco pensa, cara, o cara não tá mais no mundo. Cara, de que mundo? Não, de que mundo que ele é, gente? Eu falei que eu falei galáxia, entendeu? Ah, valeu. Eu falei galáxia, o cara, pô, esse cara não é da terra. Faz um corte aqui, outro ali. É extraterrestre, irmão. Vamos lá. E praticamente somos extraterrestres. Somos. Não somos desse mundo. Não pertencemos a esse mundo. Mas vamos falar um pouquinho da sua história. Meu nome é Yuri, Yuri Saraiva. Tenho 35 anos, não parece, né? É. O Espírito Santo tem conservado. E a genética também. Meus pais são muito jovens. Eu tento ter um estilo de vida saudável pra gente poder viver essa missão aí, que não é fácil cumprir até o final. Nasci, fui criado no subúrbio, Cascadura, né? Zona Norte ali. Fui criado lá até os 22 anos, mais ou menos, da minha vida. E não foi num lar cristão, né? Não cresci num lar cristão, cresci num lar típico suburbano ali, né? Igreja Católica, me batizei, fiz a primeira comunhão, aquela coisa aí, a igreja. Mas na rua que eu morava tinha uns dois, três centros de Umbanda, de Candomblé, matriz africana. E aí, na minha adolescência, meus pais começaram a frequentar e se aprofundar no kardecismo. Então, e eu acabei indo também, e a família inteira, né? Onde os pais iam, nós íamos também. Meus pais, eles eram firmes nisso também. Tem que ter uma religião, tem que acreditar em alguma coisa, tem que buscar Deus de alguma maneira. E eles buscavam Deus de alguma maneira, né? Todos nós buscavamos em fontes erradas, até que encontramos a única e verdadeira fonte, que é Jesus Cristo, né? E eu cresci nesse contexto, né? Do mundo, e aí, com 14, 15 anos, numa busca pra ser aceito, né? Hoje eu entendo isso, eu queria ser aceito pelas pessoas, eu queria estar no contexto ali das meninas, dos amigos. E aí, comecei a fumar maconha, comecei a beber, bebi, vim pela primeira vez, eu tinha 14 anos, teve um porre na casa de um amigo ali, aquela coisa. E ali eu comecei a, nesse estilo de vida, né? Que não é legal. Meus pais, por mais que sempre foram presentes, não tinha aquela coisa dos princípios. Sim, sim. Então, a gente podia beber, e até mesmo a maconha também era algo que era aceitável, porque o meu pai também fumava, né? Depois de anos, a gente conseguiu parar, paramos juntos, né? Eu encontrei Jesus, tem 10 anos que eu tô caminhando com Jesus, de dormir 12 pra cá, né? Mas foi um caminho, assim, bem árduo, bem espinhento, até eu encontrar ele. Ele me encontrou, né? Na verdade. É, e você se permitiu ser encontrado, né? Exatamente. Ah, tu falou aí subúrbio, aí lembra o quê? Surfista de trem, surfista de ônibus. Cara, isso é muito maneiro. E aí você falou uma coisa muito importante, se sentir aceito, fazer parte de algo. Isso. Então, você que é adolescente, você que é jovem, todos nós queremos fazer parte de algo, todos nós queremos ser amados. E às vezes a gente extrapola os limites da ética, dos bons costumes, porque a gente não vê limite para se sentir amado e pertencente de algo. Última forma. Pertencente a algo, que a gente até acredita que é maior. E o adolescente tem muito isso, ele quer fazer parte do grupo. Então, às vezes você está dentro da igreja, mas quer fazer parte de um grupo que não está na igreja. E aí, como é que você faz? Você muda o seu comportamento? Ou você vai tentar influenciá-lo? Esse acho que é o grande dilema, né? Para o jovem cristão hoje. Dentro do que o Douglas falou, quando a gente estava pensando nesse tema, tem, existe aí uns cinco ou mais, mas eu peguei só os principais desafios, né? Falando do jovem cristão, são inúmeros. Mas o primeiro desafio que a gente entende é como viver no mundo renunciando às coisas do mundo. Iori, é panque, né? É desafiador, né? É desafiador, mas é possível. É possível. Então, um cara que provou de muitas coisas, não só de bebidas, de drogas, mas do sexo também. E depois que eu entendi a minha identidade, acho que está a identidade do cristão, da pessoa, quando você entende a sua identidade, você compreende que você não precisa estar se mobilizando, se movendo para agradar as pessoas e caber nesses grupos, né? E você pode ser aceito sendo do quem você é. Só que o jovem adolescente ainda não tem essa construção como a experiência traz. Então, a gente precisa entender que a gente vai estar nesse mundo, como Jesus fala, né? Ele ora ao Pai dizendo, Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas os conserve. Então, nós temos que entender que precisamos nos conservar, como o apóstolo Paulo fala. Não vos amoldeis a este mundo, não tome a forma desse mundo. Então, nós vamos nos relacionar com o mundo, vamos estar nesse mundo, vamos ser advogados, médicos, policiais, pastores, o que você quiser ser da sua vida, mas você vai estar se relacionando com as pessoas e você vai estar influenciando e você vai estar exercendo a sua identidade e o seu chamado de quem você é. E aí você vai conseguir se conservar, não se moldar e ensinar ao outro também quem você é. As pessoas vão começar a te respeitar quando você também se respeita, né? E, Willi, pegando esse gancho aí, né? Que a gente está no mundo, exercemos nossos papéis dentro desse mundo. Como é que fica as amizades do mundo, né? As amizades não cristãs. Como é que você lida com isso? Então, a gente, nesse contexto, nós nos relacionamos com o mundo, com as pessoas, né? Você no seu trabalho, tem pessoas que trabalham com você ali naquele office, no seu escritório, tem um cara que trabalha talvez há dois, há dez, você que é mais velho, há 20 anos com você. Não tem como a gente ser um ET, né? Não dá para a gente estar na nossa bolha. Como muitos anos nós ficamos, a igreja, né? Eu digo a igreja como um todo, ela se afastou desses lugares. E esses lugares não ficam vazios. Não existe vácuo na sociedade. Tudo que não é preenchido por um é preenchido por outro. Então, nós precisamos entender isso, que as nossas amizades são necessárias. O ser humano, ele é relacional, mas nós precisamos entender que nós estamos naqueles lugares, nos escritórios, nas esferas da sociedade que nós estamos inseridos, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho ou no mercado de trabalho. Quando você entrar, você tem que entender que você está com uma missão ali. Tem que ser intencional. Lógico que você não vai catequizar todo mundo como um doido, mas você vai ser intencional nas suas relações. E, como eu falei, você entendendo a sua identidade, você vai se relacionar com as pessoas. E eu falo muito isso com os jovens, com os universitários. Eu falo, cara, depois da prova a galera vai ali para os barzinhos e tal e vai comer o negócio, vai beber o negócio. Você vai ou não vai? Você vai. Você vai pedir ali aquela tábua de carne, a batata frita, vai estar todo mundo sentado em uma mesa como essa. E aí eu vou estar bebendo o meu suco, o meu refrigerante, o cara vai estar com o chopp dele, o outro vai estar com a caipirinha dele e eu vou estar aqui. Eu vou me relacionar. E é nessa mesa, como a mesa de Jesus, que ela nos nivela, nos iguala, nos torna iguais, e a gente vai conseguir construir um relacionamento. E, através desse relacionamento, a gente vai apresentando no que a gente acredita. Porque não tem como eu não me relacionar, eu não sentar no almoço, na copa do cafezinho, aqueles 15 minutinhos, eu não estar lá tomando café da galera, depois, num happy hour, ficar ali uma horinha, duas, depois ir embora, quando o negócio começa a aquecer, eu vou embora. E, se eu não construir esse relacionamento, quando for necessário eu me expor, eu me posicionar de uma forma mais intensa e específica, ninguém vai me ouvir, porque eu não sento na mesa. Eu não convido ninguém para sentar na minha mesa e eu não aceito nenhum convite para sentar na mesa com as pessoas. Eu acho muito... A mesa estava há pouco tempo no quartel central e a gente, na hora do almoço, criou uma mesa que eu chamei a mesa do podcast, do Rancho Cast. Como não pode... Falava de tudo, de todos, mas menos de trabalho. Não poderia falar de trabalho. Porque, às vezes, você vai para almoçar no trabalho, você senta e só vem aquela pessoa trazendo problemas de trabalho na hora do almoço. E aí, nesse momento, falava-se de tudo, lógico que surgiam assuntos que não são convenientes para um cristão. Mas, automaticamente, pela postura, o celular nunca era apontado para mim. Porque, já sabe, o Douglas não vai ver, o Douglas não quer ver. Por quê? Da primeira vez que tentaram, eu falei, não, meu irmão, não me interessa. Isso aí. E isso foi respeitado e, assim, vira referência. Não, não, o Douglas é com casais, é com família. Com varão, né? Não se envolve nessas paradas, não. E, assim, ficava um zoando o outro ali naquela brincadeira e mantinha um testemunho. Agora, se eu me permitisse olhar, mesmo que fosse rapidamente, acabou. Você perde a moral, você perde a referência, entendeu? Então, você pode sentar, se relacionar, só não pode se moldar. É isso aí. Eu faço futebol, né? Eu jogo futebol. É uma paixão que, na pandemia, eu comecei a treinar e, hoje, é o esporte que eu mais pratico. É a minha estidade física preferida. Todo dia eu estou na praia. Sete da manhã eu estou lá, estou até umas oito e meia. E isso que você falou acontece muito no futebol. Na praia, né? Aquela coisa, a exposição do corpo. Enfim, sempre passa uma moça bonita, uma rapaz bonita, as pessoas olham e tal. Só que aí tem eu e mais um amigo, que o pessoal chama a gente de varão. Não, o Lili é varão. Você é varão, o Lili é varão. Então, é isso. Os caras já entendem. Por quê? Quando passa, você não olha, não comenta. Está comentando aqui, eu fiz que nada está acontecendo. Isso aí. Eu faço de surdo. Por quê? Se eu olho, se eu comento, daqui a pouco, o meu testemunho, quando eu falar de Jesus, quando eu expor minha opinião, como já aconteceu, está totalmente invalidado. É muito legal você trazer isso, Iori, porque a gente trabalha com jovens, namorados, noivos, aqueles que querem construir suas famílias. E aí, o que a gente mais ouve é, nossa, é muito difícil hoje manter a santidade, né? E a Bíblia fala para a gente ser de santos. É para a gente santificar dia após dia. É para tu ver que o negócio não pode ser santo hoje e amanhã achar que não preciso buscar a santidade. Mas, assim, é muito legal você trazer isso e mostrar, falar sobre que é possível, por mais que o mundo pareça estar ao contrário, atravessado ou difícil, com tantas possibilidades, ainda assim é possível se manter santo. Exatamente. Muito possível. Muito possível. Como eu falei, tem uma vida anterior ao Evangelho, e vivi uma vida normal aos padrões do mundo. E, quando eu me converti, eu entendi que eu precisava abrir mão de certas coisas. E fui entendendo, ao longo dos anos, dos tempos, esse discipulado com pessoas e também com o próprio Espírito Santo foi me convencendo de abrir mão. E, quando eu me relacionei, até antes da minha esposa, com a outra namorada anteriormente, eu entendi, não, namoro santo. Namoro santo é, cara, você vai ter ali, vai vir, talvez, à vontade, porque aqui não corre o refrigerante, tem hormônios, e você vai entendendo os gatilhos, né? A se antecipar a esses gatilhos, a se antecipar a aquecer o motor demais, você já não fica no carro sozinho, você já não fica na sala sozinho. Ah, meus pais viajaram, então, pô, não vêm aqui para casa nesse final de semana, a gente vai dar um rolê em outro lugar. Então, a gente vai evitando, né, essas questões mais... É fugir, é fugir mesmo. É fugir da parte do mal, é fugir, cara. Fugir mesmo, né? Porque se você deixar, ou daqui a pouco você está ali... E, meu irmão, a gente é jovem cheio de hormônio, quando você vê, pum... Caiu já, né? Caiu. E aí o inimigo, ele entra nessa brecha. Mas se você caiu, cara, se arrependa, sabe? Faça como o apóstolo Tiago falou, confesse seu pecado a alguém, se arrependa diante de Deus, mas busca alguém e fala, ó, poxa, eu caí, eu peguei, mas eu sei que isso é errado, não quero mais fazer isso na minha vida. Não quero mais desenvolver esse pecado que eu tenho feito. E aí você vai expor a sua ferida e alguém vai ali, vai tratar aquilo e vai, com o tempo, aquilo vai fechando, não vai sendo mais tão difícil para você. New way, né? Novo caminho, não é isso? Novo caminho, novo caminho. Em Deus dá para ter um novo caminho, né? Aleluia. A sua ferida é onde você vai ajudar a curar outros, porque é onde você vai encontrar força para se superar e dar dicas para as outras pessoas. Isso é muito importante. Vamos falar sobre a questão, o Yuri trouxe, sobre a questão da sexualidade, da vida ativa que ele teve antes e comprovado, né? Que você teve um namoro santo, casou, vai ser papai daqui a pouco, fruto de vocês, Aurora, já já está aí, né? Vocês têm não só impactado jovens, mas agora, como família, vão impactar novas famílias, né? A sexualidade é algo muito exposto hoje, né? Não tem como. Você está na rua, dirigindo, daqui a pouco você vê um outdoor ali, e que tem alguém ali muito sensual, tem alguém ali que está de uma exposição muito grande. É um grande desafio também para o jovem cristão hoje, não é? As redes sociais também, né? Sim. Às vezes a gente acha, ah, não, a pornografia é o site, x, y, z, 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 z. Mas o celular, ele tem sido... E as redes sociais, né? Até as redes sociais nós usamos, né? Instagram, TikTok, YouTube e outras, elas também têm sido um lugar desse flerte, né? Dessa hipersensualização, onde se expõe essa sensualidade para gerar engajamento, né? E aí eu sempre falo com os jovens, cara, eu fiz isso quando me converti. Eu fui entendendo que o meu Instagram, quando eu caía, talvez, lá atrás, quando eu caía na masturbação, não era ali no ato em si. Eu já caía muito antes, naquele vídeo que eu vi, naquela foto que eu vi de biquíni, enfim. Dentro de uma rede social, não era um site, não. Era uma rede social pública. E aí você vai entendendo. Eu fui deixando de seguir. Não, isso aqui não me cabe mais, não serve mais para mim. Está me gerando uma queda antes mesmo do ato em si ali, que eu estou ali e me vi sozinho. Não, é uma construção da queda. E a gente precisa entender isso, porque a gente está nessa exposição diária da hipersensualização, seja no outdoor, seja nas redes sociais, seja... Nós moramos no Rio de Janeiro, não usamos roupas como os paulistanos usam. Então, até mesmo esse discipulado, aqui com o jovem carioca, o jovem sulista, é muito diferente, porque a exposição do corpo é muito maior. Aqui, atividade física, academia, a gente mora perto da praia, está sempre na praia, então, a gente precisa entender, guardar os olhos, guardar o olhar. Se a gente tiver um olhar puro, a gente vai conseguir brecar aquela lascivia que pode atingir o nosso coração. Então, eu vou falar aqui do policial Jesus. Existem... Eu não posso falar em inglês, porque o meu inglês é tão ruim que vai confundir com o do pastor Douglas Gonçalves. Para acontecer um delito, tem que ter dois fatores. Um é a vontade e a outra é a oportunidade. O policial tem que estar atento à oportunidade, porque a vontade não tem como controlar a mente e o coração de quem vai cometer o delito. Dentro da igreja, o cristão, ele tem que controlar a vontade dele e fugir da oportunidade. E aí que entra o Espírito Santo. O Espírito Santo vai lembrar na vontade. É o contrário do policial. Quando você sentir a vontade, o Espírito Santo vai lá e... O Espírito Santo, gente, não acusa, tá? Ele te lembra que você pertence a ele. Quem acusa é o diabo. Então, o Espírito não vai lá e ele lembra. Você é meu. E aí você começa a querer fugir e aí você que gera oportunidade. Olha como é que a parada é meio complexa, né? Exatamente. Então, você, jovem, não crie oportunidade. Às vezes, nós criamos oportunidade porque o desejo já nasceu no coração, mas o Espírito Santo vai te lembrar que você é dele. Então, ouça a voz do Espírito Santo para fugir da tentação. O que você fazia na prática? Vamos falar do seu namoro. Eu ia pensar na prática. O que você fazia na praia? Não, já falou, né? Já falou, já falou. Mas o que você fazia na prática enquanto namorado? Vamos falar aí. Eu e Larissa, né? Minha esposa, que está grávida hoje de 35. Não fala a idade não, varão. Tu quer morrer ou ficar cego? 35 semanas. Calma, amor. Semanas. 35 semanas, né? E a gente, o nosso namoro, nós namoramos durante nove meses, noivamos e casamos por um ano e dez. Então, o que eu falei aqui na prática é o que eu, de fato, fazia, né? A gente fugia da aparência, realmente. Deixava ali em casa de carro, não ficava aquele beijo ali. Quando eu via... Não vou dizer que nunca deu um beijo mais prolongado, mas não, espera aí. Isso aqui já está esquentando a temperatura. Vamos, tchau, beijo, vai lá. E a gente, de fato, fugia da aparência do mal. Não ficava sozinho, nunca dormimos juntos. Então, a gente sempre entendeu isso de, cara, de fugir mesmo da aparência do mal. Ela já dormiu lá em casa, mas dormia num quarto, eu em outro. Graças a Deus, a casa dos meus pais era uma casa grande. Então, tinha vários quartos e ela dormia num quarto, eu dormia em outro. Meus pais são cristãos também. Tinha um testemunho. Eu trouxe meus pais para Jesus. Então, eu tenho esse peso bom de falar, cara, eu tenho que ser um exemplo também para a minha casa. Então, quando ela dormia, nas oportunidades, dormia num quarto, eu em outro. E a gente entendia, cara. Olha só, a gente está aqui, tem uma responsabilidade, eu sou cristão, você também. Então, vamos, de fato, não deixar aquilo crescer. É, eu te entendo, cara. Minha namorada também fazia essas coisas comigo, eu passava uma perrengue. Sua única namorada, pode falar, sou eu, hein? Ela me tentando o tempo todo. Eu nunca vi isso, eu tinha que orar dez vezes. Vigia, varão, tu para. É possível, sim, né? A gente namorou seis anos. A Bíblia não é só para a gente que é um livro e tudo mais que a gente gosta. Quanto mais contato com a palavra você tem, mais cheio da palavra você é, mais você vai estar forte para vencer essa tentação. Muitas pessoas dizem, ah, mas a carne é fraca. É, a carne é fraca, mas o espírito tem que ser fortalecido. Isso aí. E o espírito, ele é fortalecido através da leitura da palavra, do seu tempo a sós com Deus, do jejum, da oração. Se você desenvolver essas disciplinas espirituais, você vai estar, não pronto, mas você vai estar capacitado diariamente nesse caminho da santificação. Porque a salvação não depende da gente, é obra de Jesus. mas a santificação é um papel nosso até de voltar ou a gente morrer antes. Por isso que eu sou a favor da suga. Tem que sugar a minha paulada, chicotada. E no mundo espiritual, é a leitura da palavra. É isso aí. Para ser resistente. A carne é fraca, tem que fortalecer a carne. Para a carne fortalecer, tem que quebrar as fibras. É isso aí. Não aguento essas analogias, sabe, o Eric, que ele faz aí com a realidade, com o mundo cristão, mas tem dado certo, não é não? A gente não pode viver, mas tem que se transformar renovando a mente. Então, eu pego tudo que eu vivo no ambiente militar e transformo para a Bíblia. Melhor coisa, melhor coisa. E, Yuri, quais são suas dicas aí para um jovem não ser corrompido pelo mundo? O que você diria para esses jovens? O que você faz? Como é que sua vida diária aí com Deus? Então, acabei de falar, né, da questão do tempo a sós com Deus, da leitura da Bíblia, do jejum, da oração. Isso é o que vai pavimentar o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com os outros. A gente falou da mesa, né? A gente falou da mesa, eu entendo que a sociedade é uma grande mesa a qual Cristo foi julgado também, né? Ele senta na mesa dos comilões, dos berberrões, ele senta na mesa dos publicanos e pecadores. E Jesus sentava, mas ele não sentava para se assemelhar a eles. Ele se sentava para acessar os corações deles. Então, nós vamos sentar nas mesas. A gente tem que ser intencional em sentar em todos os lugares, em todas as oportunidades que nós tivermos. Então, se você está em um ambiente de trabalho, sente naquela mesa, se relaciona com aquelas pessoas. Mas, para você poder dar o pão para alguém, você tem que ter acesso ao pão. Para você influenciar, você tem que estar cheio. Para você poder exercer o seu chamado, eu creio que todo cristão é um missionário ou então ele é um impostor. Essa frase é minha, de Charles Spurgeon, um dos maiores avivalistas que já passaram por essa terra. Então, por que ele fala isso? Porque nós temos uma missão, a grande comissão. Então, todos os evangelhos, os quatro evangelhos, de alguma maneira, eles falam sobre ela. Então, você é um cristão, você é um discípulo. Se você é um discípulo, você tem uma missão. E a tua missão é ensinar, batizar, discipular onde você está inserido. Nem todo mundo vai ser um pastor com o microfone na mão em cima de um púlpito. Mas você vai ser um juiz, um advogado, uma médica, uma cientista, minha esposa é professora, Douglas é policial. Então, cada um na sua esfera, entendendo o seu chamado e ali você vai ser influente. Você vai levar o rio de Deus. Ezequiel 47 fala disso, o rio de Deus entrando no mar morto. O mar morto é o mundo. O mundo é morto, jaz no maligno. Mas Jesus fala com aquela mulher samaritana, se você beber dessa água, rios de água viva fluirão de você. E aí eu conecto isso a Ezequiel 47, é o rio de Deus entrando na sociedade através de nós, cada um no seu lugar, entendendo a sua missão. E o rio só vai fluir de uma forma caudolosa, forte, se você estiver todos os dias se relacionando com a palavra, se relacionando com Deus, estando ligado na fonte para que Deus jorre a água dele em você e você derrame essa água viva na vida de quem quer que seja, que esteja perto de você, que você toque. Vou aproveitar esse gancho aí que tu falou. Eu vivi isso agora, há pouco tempo. Um rapaz veio falar comigo, rapaz não, um militar veio falar comigo, né? E aí passaram alguns comandantes, eu cumprimentei, e aí conversei com aquele rapaz, ele perguntou sobre política, perguntou sobre o trabalho na igreja, e aí eu respondi, ele foi embora, ele foi para a sessão dele e eu fui para mim. Encontrei um daqueles comandantes, aí falou, cuidado com quem você anda. Aí eu, é mesmo? Ele é, aquela companhia, eu falei, então, Jesus veio para salvar os pecadores, ele veio procurar ajuda, eu não tenho como negar. É isso. Entendeu? Ele vai ser julgado pelo tribunal, não por mim. Eu não faço parte do conselho, eu não falei isso para ele, mas assim, eu nem sabia que aquele jovem estava respondendo a um conselho, um processo. Mas, quando ele veio até mim, ele veio para ouvir o que eu tenho. Isso aí. Para que influenciou a vida dele que ele viu no Instagram. E eu falei, falei de Jesus, falei da minha família, falei da minha esposa, da minha filha, de como a gente trabalha, e fui embora. Quando eu fui abordar, olha com quem você anda. E aí foi aquilo que você falou, Jesus estava lá no meio dos casos, publicando, pecador, cobrador de imposto, e ele estava eu. É isso aí. Então, a gente tem que ser sal e luz a todo tempo, não importa. As pessoas vão te procurar, não importa o que você faça, elas vão te procurar. Dentro dessa missa, do que você falou aí, algo totalmente especial, tem dois tópicos que eu queria ouvir de você. Uma, é a sua missão dentro das universidades, e outra, é sobre o evento, o acontecimento do carnaval. Vamos por partes. Vamos por partes. Esses dois tópicos aí para a gente arrematar aqui a mesa. Perfeito. Hoje, eu sou integral aqui na igreja, igreja Baixa Atitude, faço parte da igreja da juventude, e dentro dessa liderança, eu sou líder direto do Ministério Comuniversitário, que nós chamamos de Clube 832. E as pessoas sempre perguntam, é uma linha de ônibus, 832? Não, não é. É inspirado, pautado biblicamente em João 832, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Clube, por dois significados que estão no nosso coração. Como é para o público universitário, que é um público que é bem rigoroso, e a gente entende que a gente precisa ser evangelístico ali, chamar de célula seria algo muito góspel. E os clubes são as células nas universidades, basicamente. Hoje a gente está em nove universidades aqui na Barra da Tijuca, nesse novo ciclo que iniciou agora, nesse período, a gente tem a última aula da nossa escola agora, a gente deve enviar mais uns 70 jovens envolvidos diretamente para as universidades capacitadas, a gente deve abrir mais ou mais 20 células nas universidades. A gente chama de Clube por ser evangelístico e também, eu amo a história da igreja, eu amo estudar a história do cristianismo, e lá em Oxford, no avivamento da Inglaterra, que começa ali com o John Wesley, o irmão dele, Charles, e mais duas irmãs, eles começam o Clube Santo, que é o Holy Club. E aí, nas nossas orações, a gente ora, Senhor, derramo uma gotinha desse avivamento em Oxford, para que a gente viva isso também nas universidades do Rio de Janeiro, do Brasil. Nós sabemos que existem vários movimentos, damos glória por isso, dentro das universidades, mas nós entendemos também que o Senhor tem nos chamado para discipular, influenciar, pastorear esses jovens universitários, e o nosso foco é aquele que nunca foi na igreja, é aquele que não teve nenhum contato com o cristianismo, e nós estamos terminando de escrever um livreto agora, que vai ser o nosso roteiro para essas reuniões, a gente está se dedicando em cima disso, algo bastante evangelístico, e também ali profundo, para que naqueles 20, 30 minutos da reunião que acontece num campus universitário, a gente possa aguçar, plantar essa semente no coração desse jovem, desmistificar, quebrar barreiras, quebrar muros, e reapresentar o Evangelho, reapresentar Jesus dentro das experiências que eles já tiveram, sejam elas quais forem, a gente apresentar Jesus da maneira que ele é, simples, nós acreditamos muito nisso aqui na juventude, sermos simples como Jesus, e estendermos as mesas, sentarmos nas mesas, também é algo que tem tocado muito o nosso coração aqui como juventude, então o nosso trabalho com os universitários é esse, é a gente discipular essa geração que daqui a 5, 10 anos no máximo, vai estar compondo aí as lideranças dessa sociedade. Perfeito, perfeito, e vou pregar um gancho agora que você falou. E o carnaval? Quero ouvir a história do carnaval. Então, o carnaval já entra parte da maluquice, não é ser um corte só para o carnaval. Então, dentro do missionário evangelista maluco, eu tenho uma proposta para você, eu tenho uma sigla também, é 851, dentro da polícia militar a gente tem o código 851, então você pode criar o clube 851. Quer dizer o que é isso? Ocorrência com o maluco. Muito bom, muito bom. A Erika já tem um clube 851, entendeu? Olha aí, olha aí. Não fala assim. São os casais de Marte, aí a gente para e pega os exemplos, por quê? Pegando a brincadeira, aonde a gente está com um problema é onde a gente vai curar o outro. É isso aí. Maluco chama maluco, né? Leva o Yuri lá, quem sabe? Vamos embora, eu topo tudo. A gente precisa de maluco para entrar nesses lugares, porque o cara que é muito certinho ele não vai, ele fica com medo, ele fica com medo. É verdade. Eu estou orando aí por alguns lugares específicos, um deles é o sistema presidiário, sistema penitenciário, que é algo que Deus tem colocado no meu coração, o degás especialmente com jovens. O degás é difícil, é difícil, então é uma barreira que você... Mas eu estou orando por isso aí, Deus tem colocado no meu coração algum tempo e eu creio que a gente vai conseguir e talvez não agora, no tempo que Deus quiser, a gente iniciar um trabalho ali bacana de relacionamento e o evangelismo através do relacionamento. Muitos ali no degás precisam só de um abraço. É verdade, imagina. O mundo necessita de abraço, de amor, esse amor que nos constrange, que é o amor de Deus. Mas vamos falar sobre esse episódio aí, eu quero saber, Yuri, o que foi aí? Como é que foi isso? Como é que você explica? Foi algo de Deus mesmo? Vai lá, fala, sobe? Como é que foi? Compartilha aí com a gente. Eu já trabalho com evangelismo aqui na Atitude desde 2018. Eu cheguei aqui, estou fazendo seis anos aqui na Atitude, em 2017 eu cheguei, em 2018 já comecei o trabalho com evangelismo, que a gente chamava de fora da caixa, com a juventude aqui. E a gente começou indo para as ruas, a gente ia para a Praça da Zerfa aqui perto, a gente ia para o Legara e Maciel, através desse, do relacionamento mesmo. A gente juntamos jovens aqui, ou muitos jovens começaram ali, hoje estão despontando em outras áreas. E a gente começou ali na Zerfa, a gente levava um violão, um carrom, e a gente orava sobre isso, a gente evangelizava as pessoas, a gente falava de Jesus para as pessoas e ali começou. E aí, corta agora para 2023, a gente continuou fazendo isso, não paramos de fazer. Nós fomos nos estruturando, hoje a gente tem o Biomission, que é um braço de missões da juventude também, tem o 832, que saiu do Biomission, que era um braço, mas o pastor Josué acredita nessa missão, ele investe, ele falou, Yuri, acredito que é um lugar que a gente precisa estar ali de uma forma específica, ele me separou para isso, me colocou nisso, então, essa é a minha missão. E a gente tem vários eventos, a gente faz evangelismos no Enem, a gente faz evangelismos no Carnaval, Rock in Rio, a gente pega esse grande calendário da nossa cidade e a gente fala, precisamos fazer operações, vou usar a linguagem aqui, operações especiais, incursões especiais, mas nós fazemos evangelismo em vários outros lugares, shopping, praia, e o que eu mais falo para os jovens é, essas incursões, esses eventos são para gerar em você uma experiência, para você desenvolver um estilo de vida, o que eu mais falo, você tem que ter um estilo de vida missional, porque você é um missionário, então você precisa pegar essa experiência aqui, de falar de Jesus para alguém, ser capacitado, e enviado para a sociedade, e o ministério aqui é para você ter experiências, então a gente foi para o Carnaval, mais um Carnaval que a gente foi, mais um evangelismo que a gente foi, de uma forma específica, a gente acredita no profético também, busca muito isso, nós escrevemos alguns bilhetes proféticos ali, bem específicos, oramos por isso, e fomos, foram uns 30 jovens comigo, para um bloco de Carnaval aqui na Barra da Tijuca, a gente foi evangelizar o bloco, começou o bloco, a gente foi junto com o bloco lá, tocando, e dividimos em duplas, trios na verdade, e a gente foi ali, lia aquele bilhete, disse, para quem o senhor quer falar isso, e foi assim, incrível, pessoas sendo tocadas, pessoas voltando para Jesus, sementes sendo lançadas nos corações ali, pessoas, sabe, sendo abraçadas por esse amor que constrange, e a gente lá, lançando a semente, amando as pessoas, como a nossa igreja nos estimula, paixão por gente, então a gente foi seguir isso, fazer isso, só que nesse meio do caminho, o bloco rolando, no final do bloco, o vocalista do trio, ele desce para o meio da multidão, está lá com a galera, aquela coisa toda, e a gente ali, e tal, aí um rapaz, um jovem me cutucou, eu falei, pô, a gente tem que subir lá no trio, sei o que, eu falei, cara, não sei se vai dar não, mas vamos ver, aquilo ficou, aí o cara foi, ele estava com um bilhete de profeta, como eu já tinha entregado os meus, eu falei, deixa eu ver isso aqui, aí eu li assim, aí eu falei, cara, aí na hora que eu vi, eu vi o vocalista pertinho do nosso lado, aqui ele tinha parado, o bloco já tinha parado, já tinha estacionado, faltava meia hora para acabar, até menos, eram as últimas músicas, as saideiras já há maior tempão, ele estava tomando uma cerveja com os senhores assim, da administração do bloco, e aí Deus falou para mim, é para ele, e aí ele dizia, não foi nem eu que escrevi, foi esse menino que escreveu, não tinha entrega ainda para ninguém, e era para ele de fato, ele fala assim, Deus, ele quer usar a tua voz para proclamar do amor dele, né, basicamente isso, e eu expliquei para ele, ó, você está aqui, eu sou da igreja e tal, você está, pô, falando de Jesus para as pessoas, e eu senti que esse bilhete é para você, quando ele leu, os olhos dele encheram de lágrimas, ele falou, minha avó sempre falou isso para mim, que Deus queria usar a minha voz, e ele tem usado e tal, ele falou, não, mas eu falo de Jesus, eu creio em Jesus e tudo mais, e eu falei, orei por ele, ele agradeceu, e aí eu lembrei do que o jovem tinha falado, o TH, eu falei, se tiver uma oportunidade, porque ele é só um minutinho lá em cima do tri, se puder, ele, beleza, aí ele subiu, meio que esqueceu, e as mulheres ficaram, aí Yuri, vai, vamos, 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 fui mais influenciado pelos dois do que eu mesmo, sabe, não estava com essa empolgação de subir, Arão e Upo, exatamente, eles me impulsionaram, os dois, Arão e Upo, o Matheus e o Tiago, eu falei, vamos lá, e aí, cheguei, estavam em segurança, na escadinha, aí eram duas entradas, né, do bloco, né, daquele, do trio, e aí, a outra, não tinha ninguém, dava para a gente entrar de bicho ali, se fosse do mundo, tinha entrado lá e, furado ali, furado, aí eu falei, não, vamos falar com segurança, eu falei, bom, então, expliquei para ele a situação, ele falou, não, vou fingir que eu estou nem vendo, subimos, subimos lá, estava desmontando já os instrumentos, estava só no computador lá, o cara, a última música, a saideira, fizemos uma de hold ali, enrolando o cabo e tal, e aí eu fui, conversei com ele, aí fui no diretor do bloco, um senhor que no vídeo até aparece, ele me abraçando, tipo assim, já está bom, eu expliquei para ele, ele falou, não estou ouvindo nada, mas eu estou sentindo que você está em uma boa intenção, pode ficar em cima, aí, o cara, ó, última música, acabou, aí eu toquei no ombro dele, falei, pô, estou aqui, esquece de mim não, aí ele veio e me abraçou, falou, galera, tem um jovem aqui, um homem de Deus, ele tem um recado para vocês, e antes, o menino perguntando, Yuri, o que você vai falar? Falei, cara, não sei, vou falar de Jesus, vou falar da obra de Jesus, eu não tinha montado um roteiro, isso não estava programado, estava no script isso, eu sempre falo que isso é o de repente de Deus, né, Deus, ele tem o de repente dele, com Davi, o de repente de Deus foi ali com Golir, mas já tinha anos que Davi estava cuidando das ovelhas, então, os de repente de Deus, eles, os outros são de repente, mas eu já estava ali desde 2018, fazendo o que Deus mandou eu fazer, já estava muito satisfeito com isso, só que Deus, ele, em certos momentos, ele vai e lança uma flecha, lança a gente num lugar, expõe a gente de alguma maneira, e para ele expor a gente, a gente tem que estar cheio, e lá eu falei, ó, vocês querem uma, quem quer uma boa notícia aqui? Eu falei, tem que ter um gancho, para a galera olhar para mim, quem quer uma boa notícia? A gente falou, é, então, a boa notícia é que Jesus morreu na cruz por você, caraca, e aí, foi uma experiência assim, bizarra, bizarra, eu senti, né, uma, uma opressão assim, uma guerra espiritual mesmo, ao mesmo tempo, uma, uma alegria, uma euforia santa, de estar ali pregando o evangelho, num lugar tão inapropriado, inesperado, para cerca de 10 mil jovens ali, 10 mil pessoas, e uma batalha, uma opressão, eu me senti espremido, a minha carne tremia, até, eu encontrei depois, minha esposa no shopping, ainda estava impactado com aquilo, sabe, e aí, o pessoal filmou, peguei ali, fiz uma edição bem, mais ou menos, joguei no Instagram, bombou, quase um milhão de vizinhos ali, uma repercussão, missionário maluco, aí, fazendo história, deusadia, não adianta, se você não agir, Deus não vai te usar, exatamente, imagina se tu ficasse parado, aproveitou a oportunidade, eles criaram a oportunidade, criaram a oportunidade, o pastor José mandou para mim, no WhatsApp, aquele filho, você foi bíblico, e ousado, aproveitou a oportunidade, então, eu estou empolgando, do jeito, ele pode falar o que for, então, porque tem gente, que quer a sua falha, para se sentir melhor, e aí, ela começa a buscar, só que ela não sabe, o processo que foi, para chegar ali, entendeu, todo mundo tem uma história, tem uma dor, né, essa geração fast food, essa geração, miojo, três minutos, acha que, rapidinho, vai alcançar algo, uma influência, mas, até mesmo, Deus poderia ter construído, essa oportunidade, mas, se eu não tivesse cheio dele, me relacionando com a palavra, diariamente, não adiantaria, não, ia ser vazio, se não fosse Deus, tu não chegava lá em cima, não chegava lá em cima, não está entendendo, exatamente, para chegar, para subir no trio elétrico, é uma briga, o VIP do VIP, às vezes, não consegue subir, fica lá embaixo esperando, aí o pessoal desce, eu e o Yuri teve passagem, assim, foi assim, eu me senti como o Pedro, saindo da prisão, que ninguém via nada, o carceiro meteu o pé, o carceiro falou, irmão, está contigo, vai lá, não estou nem aqui, ele falou, ele fez assim, vou fingir que não vi nada, vai lá, meu irmão, a gente subiu, e oi, está preparado? está preparado? pode mandar, beleza, aquele momento que eu gosto, temos dois segundos, para fazer esse momento top, vamos lá, o momento é, vamos lá Yuri? vamos, é a surpresa, é a caixa surpresa, com a pergunta bombástica, caixa de Condora, a Lavínia, participação especial, Lavínia Andrade, muito obrigada, a gente tem aqui uma pergunta, sobre esse tema, tão necessário, não é não Douglas? vamos lá, vou mostrar para vocês, a pergunta que chegou, olha, essa eu quero ouvir, como lidar com o liberalismo atual, que coloca as vontades carnais, acima da disciplina bíblica, a gente sempre, a gente sempre, recebe aqui, algumas perguntas bombásticas, para o nosso convidado, e Yuri Saraiva, vai responder aí, fica ligado agora, na resposta, vamos lá, o liberalismo, ele é um câncer, né cara, é um câncer, que tem, não é de hoje, que tem entrado no evangelho, então a gente vê aí, alguns pastores, bem conhecidos, que até, outro dia, eram influências, para nós, que foram para um caminho, foram para um lugar, influências, que há anos atrás, estavam ali, conduzindo a adoração, e agora estão, cantando para Satanás, e isso tem influenciado, a nossa juventude, a nossa geração, geração como um todo, e esse liberalismo, onde diz que, ah, faz o que você quiser, siga o seu coração, se é amor, Deus aprova, Deus é amor, então recortaram um Deus, fatiaram um Deus, da maneira que eles quiseram, vestiram um Deus, com a roupa que eles acharam, que era apropriada, e separaram o Deus, de fato, porque Deus é amor, mas o amor, não é Deus, Deus é a natureza, sim, mas a natureza, e as manifestações da natureza, não são um Deus, então a gente precisa entender, que Deus, ele é um todo, então o liberalismo, ele entra nesse lugar, onde, ah, faça o que você quiser, que você vai estar dentro, do amor de Deus, Jesus, ele te ama, Jesus, hippie, paz e amor, que não julga ninguém, que não condena o pecado, e aí, siga o seu coração, o teu coração, é o pior guia, que você pode ter na tua vida, então, eu aprendi isso, coração é enganoso, não é isso, que a Bíblia fala? Coração é enganoso, então eu preciso, domesticar o meu coração, eu preciso, é, discipular as minhas vontades, então, até o, o filósofo Kant, ele fala que liberdade, não é você, fazer o que quer, a liberdade, é você não fazer o que você quer, não ser escravo, da sua vontade, o homem que não faz o que quer, este sim é livre, porque aquele que só faz o que quer, é escravo das suas vontades, e Jesus falou, foi para a liberdade, que eu vos libertei, não a liberdade de fazer o que quer, de seguir as suas próprias vontades, sentimentos, que são passageiros, mas sim, de você, seguir, a real vontade de Deus, para a sua vida, então, o liberalismo, ele entra nesse lugar, da fragilidade, do romantismo, o evangelho não é romântico, ele é real, ele é sacrificial, é carregar a sua cruz, é abrir mão, é renúncia, é morte, Jesus morreu na cruz, e se ele morreu na cruz, ele nos ensina, ó, é para vocês morrerem também, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, assim como Deus enviou Jesus para morrer, Jesus nos envia, também para morrer, não uma morte física, mas a morte do seu eu, você precisa matar o seu eu diariamente, mas o liberalismo não, fala, não, você é desse jeito, e vai, porque a gente esquece, que desde Gênesis 3, o pecado, tem produzido espinhos, toda essa maldade humana, né, morte, ataques em escolas, a maldade humana, o racismo, a violência, tudo isso, é fruto, do pecado, e se a gente der voz ao nosso eu, vai fazer tudo isso, e muito mais, então o liberalismo, ele aponta para isso, faça o que você quiser, que Deus vai te amar, e não, né, não, só que não, respondido, respondido, e uma, uma coisa que eu falo muito, o amor, quando tem amor, tem vida, e tem alegria, se não tem vida e alegria, para os outros, não é amor, exatamente, é paixão, é desejo, vida em abundância, que a gente tem garantia, né, para os outros, porque a semente, ela morre para nascer, algo para outros, não para ela mesmo, né, Jesus morreu para dar vida, para nós, é isso aí, as pessoas estão confundindo, elas querem o amor, para serem aceitos, então é, vaidade, é para si, isso não é amor, não é Deus, as pessoas querem, milagre sem compromisso, né, elas pegam o sexo, sem compromisso, e aplicam isso, para o relacionamento com Deus, eu quero Deus, mas eu não quero ter compromisso com Ele, e aí eu faço só o que eu quero, e aí não dá, aí não é legal, aí não é viver Cristo, né, não é, não é cristianismo, não é discipulado, bem galera, a gente está chegando ao final, de mais um, New Waycast, para você, que eu sei que foi tremendo, não foi? Foi, foi tremendo, tem que trazer o Yuri, parte 2, e a gente vai fazer uma parada mais, como é que eu vou dizer, mais engraçada, vou trazer, vou trazer umas dicas aqui maneiras, entendeu, porque eu vi, que os inteligentes são mais engraçados, eu vi isso aí, e eu vou pesquisar isso na internet, beleza, para quem não sabe, eu fui não, eu sou o fuzileiro naval, fui 5 anos em serviço, em casa da marinha, e foi lá, num culto, no quartel, que eu me converti, falei aqui, mas fica, fica esse mistério aí, foi lá, num culto, dentro do quartel, que eu, pela primeira vez, eu recebi, da palavra de Deus, pega o bizu aí, Yuri, muito obrigada, pela sua presença, participação aqui com a gente, Deus abençoe sua vida, te use, de forma extraordinária, a única, diferente, a pessoa e sua família, sua herança, que já já chega aí, a Aurora, nome de princesa, prazer ter você aqui com a gente, tá? Amém, obrigado gente, pela oportunidade, me sinto honrado, é sempre bom estar com vocês aqui, é só chamar, que a gente vem. O próximo, a gente vai trazer a Larissa, Larissa tem muita entregada, tem, a gente vai falar, vai fazer casal, tá? Tá ótimo, então aguarde aí, e fique conosco, New Way Cast. E aí gente, a gente se vê, tá? Beijo galera, tchau. tchau gente. Se você assistiu esse vídeo, foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal, nós temos muitos outros conteúdos, que podem abençoar a sua vida, assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal, e desfrute de muita coisa, que pode potencializar, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos. Tchau,